Repertório Novo 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 Uma sentadinha, uma, uma sentadinha Tu vai dar uma sentadinha Senta, senta, sentadinha Não vai, não vai, não vai Senta, 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 sentadinha Estou suTO Estou sentado, estou, sentado, estou sentadinha Estou sentado, estou, sentado, estou W-Beat que produziu Mais uma que explodiu Hoje a noite vai ter uma festinha No baile da bomba, chama esse Jaquinha Lobinha, safada, vem com as amiguinhas Danizinha, tarada, rebola, ursiva E eu imaginando, fala pra ela de beijão Só imaginando que você está parando no meu pau No meu pau Quero ver, quero ver a dançarina Só que eu fiz a imagem, quero ver a dançarina Vamos, 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 ta sentadinha Vamos, vamos, ta sentadinha Tu vai dar, tá Uma sentadinha, senta sentadinha Senta 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 sentadinha Quando vem é que sai Vai sendo pão, vai sendo pão Senta senta sentadinha Vai sendo pão, vai sendo pão Marlé Marlé né pai Repertório novo Tão vem que vem, tão vem que vem Tô amoitado, panifeta Aqui tá bom demais, sexo no escurinho E mais tarde tem mais, isso tá virando um vício Jato no round cês, a chuva caindo lá fora E tu senta mais uma vez A chuva cai lá fora, mas eu tô aprendendo Segui em surda, eu valho em coisas de imame Santou, pock, 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 porre, porre, za casa Santou, pock, 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 porre, porre, za casa Santou, pock, 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 porre, 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 za casa Tata tata, datapa, 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 datapa Tapar a minha bandade, jogo aqui Tô amoitado, panifeta, aqui tá bom demais Sexo no escurinho, embaixo ali tem mais Isso tá virando vício, já tô no round Se a chuva cai no laborito, senta mais uma vez A chuva cai no laborito, senta mais Seguindo seu barragem, corta de rimamento Saldou paque, 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 porri, 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 porri Tá, 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 tá Tá, 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 tá Marla é Marla, né pai? Na base e na voz É o MD Check acabando com tudo No brega muito louco ela veio me provocar Com essa raba nervosa eu não deixo me escapar É o dog malvado que vai te pegar Então tá o DJ pra putaria começar Ela fala que eu não preto, que eu tô rodadão e pá Tô comendo toda sua leitura pra contar Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar No brega muito louco ela veio me provocar Com essa raba nervosa eu não deixo me escapar É o dog malvado que vai te pegar Então tá o DJ pra putaria começar Ela fala que eu não preto, que eu tô rodadão e pá Tô comendo toda sua leitura pra contar Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Tá, 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 W, o beat que produziu Mais um aqui explodiu Oi, oi, oi Oi, oi Oi Marlé, 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 né pai Maré, Marlé, né pai Maré, Marlé, né pai Repertório louco Excelente carnaval Vem que vem, então vai, então vai Revoada do sigilo Bebendo explana pra ninguém Vou fazer um vídeo seu Mas não pode pra ninguém Se ele vazar Amor, eu não tive culpa Os amigos que espalhou O vidinho dessa puta Eu vou fazer o vídeo seu Te guardo na minha cama É só da pão No bundão dessa vira Eu vou fazer o vídeo seu Te guardo na minha cama É só da pão No bundão dessa vira É só da pão No bundão dessa vira E só da pão No bundão dessa vira É só da pão No bundão dessa vira No bundão dessa vira Se ele vazar, amor, eu não tive culpa Os amigos que espalhou o vidinho dessa poupa Fazer o vídeo seu, te guardo na minha cama É só dar pão pro bundão dessa vira Fazer o vídeo seu, te guardo na minha cama É só dar pão pro bundão dessa vira 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 Marlé Marlé não é pai Na base e na noite Alô Black Sandate, vamo junto hein Os criminoso de plantão Agora tu vai ver se representar Vão vai, pode se chegar Agora que eu vou puxar Tu fica de quatro que agora eu vou gravar Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sala na glock do paz Sala na glock do paz Sala na glock do paz Senta aqui o cria quer mais 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 Vai ter que sentar Vai ter que descer Tem que representar Eu vou gravar você então Sala na glock do paz Senta aqui o cria quer mais Bola com o envolvido que o colégio é sagaz Sala nágua aqui do pai, senta que o cria quer mais Bola com o envolvido que o kiki é sagaz Marlé Marlé né pai, tu gosta né mãe CD de carnaval, 2023, não vai que vai Ele não deu valor, agora quer correr atrás Perdeu o otário que ela não te quer mais E lá no Instagram, uma alegra com a história No trás da telinha você tá nervoso, bora Se Luiz, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a cunda com paz Eu é amigo do invas Tá vendo suas historinhas jogando a cunda com paz Pra guacheca, tcheca, 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 tcheca no bico E se papai te perguntou se não tava comigo Pra guacheca, tcheca, 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 tcheca no bico E se papai te perguntou se não tava comigo Se Luiz, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a cunda com paz Ele não deu valor, agora quer correr atrás Perdeu o otário que ela não te quer mais E lá no Instagram, uma alegra com a história No trás da telinha você tá nervoso, bora Se Luiz, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a cunda com paz Eu é amigo do invas Tá vendo suas historinhas jogando a cunda com paz Pra guacheca, tcheca, 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 tcheca no bico E se papai te perguntou se não tava comigo Pra guacheca, tcheca, 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 tcheca no bico E se papai te perguntou se não tava comigo Se Luiz, tá nervoso demais Tá vendo suas historinhas jogando a cunda com paz Marlé 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 né pai Repertório novo Pra tocar nos paredões Não vai, não vai, não vai A caminhão do brega vou que vou Tá sentando, agora o bailão começou Eu te cante e ela me chamou Do beco Safada É a coção da barra baixe Poxa, W-20, mais uma, né? Explodiu, explodiu A caminhão do brega vou que vou Tá sentando, agora o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou, tu pegou Safada, é com a som da baixa de um Me mamar, me mamar, me mamar Pra onde é a manhã? Ó, cober, 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 não tô pegando a louco Tá sentando, agora o bailão começou Me mamar, me mamar, me mamar Pra onde é a manhã? Então vai gravando Marlé, Marlé, né pai Repertório louco CD de carnaval Eu dei uma foda com a bebê, fiquei impressionado Eu vou ligar o flash pra filmar esse ramo Ela olhou pra trás, o Marlé não tem pano Vou puxando teu cabelinho, vídeo continuando Relaxa, bebê, que o Marlé que tá gravado Então vai gravando Vai me gravando Então vai gravando Então vai gravando Tá tudo mais, tá tudinho, DJ Samir, só ligo o flash Tá tudo mais, tá tudinho, tô socando na minha xerê Pegando no meu peito, tô socando na minha xerê Pegando no meu peito Vai gravando Então vai gravando Vai gravando Então vai gravando Eu dei uma foda com a bebê, fiquei impressionado Eu vou ligar o flash pra filmar esse raro Ela olhou pra trás, o Marley não tem pano Vou pichando teu cabelo e o vídeo continuando Relaxa bebê que o Marley que tá gravando Então vai gravando Vai me gravando, porra Então vai gravando Vai me gravando Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Então vai gravando Vai me gravando, porra Então vai gravando Vai me gravando Pra tu não esquecer tua melhor foda do ano Pra tu não esquecer, tu é a melhor fana do ano Tua melhor fana, 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 fana do ano Tua melhor fana, 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 fana do ano Só ligo o flash, pra tu mostrar tudinho DJ só me, só ligo o flash Pra tu mostrar tudinho, tô socando na minha xereta Pegando no meu peito, tô socando na minha xereta Pegando no meu peito Acabou o relacionamento e quer me ter de volta Pagou de superar e quer relembra a nossa foda Tentou me esquecer e corre atrás de mim agora Botei, botei pra putaria e é disso que ela gosta Botei pra putaria e é disso que ela gosta Eu me mando embora da tua vida Terminou comigo com mensagem é De quatro horas que me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Tô secando, 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 vem Se acabou o amor que seja eterno é satanagem Tô secando, secando, vem Se eu secando, vem Se eu secando, vem Se eu secando, quando, quando, quando Querem, 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 tu mata a vontade Pena que acabou Mas já que tá com saudade Se eu secando, secando, vem Se eu secando, vem Se acabou o amor que seja eterno é sacanagem Acabou o relacionamento e quer me ter de volta Pagou de superar e quer relembrar nossa foda Tentou me esquecer e corre atrás de mim agora Voltei pra putaria e é disso que ela gosta Voltei pra putaria e é disso que ela gosta Eu estou embora da tua vida Terminou comigo com mensagem é De quatro horas que me liga com saudade Tentou me esquecer e o centro de Deus Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Se eu secando, se eu secando, vem Se acabou o amor que seja eterno é sacanagem Se eu secando, 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 vem Quando vem, 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 tu mata a vontade Lina que acabou, vem, já que tá com sons, sons, sons Sentando, 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 vem, sentando, vem Saca porra, amor, tu seja eterna, sacanagem W-Beat que produziu Mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Todo mundo louco No carnaval Você olha pro lado Gerando mais de mil graus O bagulho é doido O processo é lento Eu vou te contar Como funciona lá dentro Ai, ui, ui Ai, maconha, cocaína, loló E tudo mais Ai, ui, ui Ai, maconha, cocaína, loló E tudo mais No carnaval Tu sabe como é Na multidão Tu já sabe como é Ai, ui, ui Ai, maconha, cocaína, loló E tudo mais Ai, ui, ui Ai, maconha, cocaína, loló E tudo mais CD de carnaval Atualizou Todo mundo louco No carnaval Você olha pro lado Gerando mais de mil graus O bagulho é doido O processo é lento Eu vou te contar Como funciona lá dentro Ai, ui, ui Ai, maconha, cocaína, loló E tudo mais Ai, ui, ui Ai, maconha, cocaína, loló E tudo mais No carnaval Tu sabe como é Na multidão Tu já sabe como é Ai, ui, ui Ai, maconha, cocaína, loló E tudo mais Ai, ui, ui Ai, maconha, cocaína, loló E tudo mais Marlé, Marlé, né pai? Na base de carnaval Serena de carnaval 2020 Repertório novo É que hoje de carteada Mulherada, bisantada Muito louca no bailão Querem nos sentar na vara No whisky, Red Bull No tampão que elas gostam Copona de balinha Sentando pra nossa troca Eu que sabotei O corpo dessa piranha Eu que sabotei O corpo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Bote, 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 bote É que hoje de carteada, mulherada de santada Muito louca no bailão, querendo sentar na para Um isque Red Bull, no copão que ela gosta Loucona de balinha, sentando pra nossa troca Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa Wbeat que produziu Mais um atisma positiva Marlé Marlé Né Pai CD de Carnaval atualizado Alô Paredinha do Fofo Erivel do Music Black CDs Tamo junto Fica com uma novinha Ela duvidou de mim Falando que eu era fraco Mas eu falei assim Agora marca o baratinho O destino é seu colchão Ela ficou surpresa Quando abaixa a explosão Ai meu Deus que mal e morre Ai meu Deus que mal e morre Ele, ele é novinho e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Ele é novinho e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Alô Paredinha do Fofo Erivel do Music Black CDs Fica com a novinho e já tem Ela duvidou de mim Falando que eu era fraco Mas eu falei assim Bora marcar o baratinho O destino é seu colchão Ela ficou surpresa Quando abaixa a explosão Ai meu Deus que mal e morre Ai meu Deus que mal e morre Ele, ele é novinho e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Ele é novinho e já tem Piracão Tu tem 15 anos e já tem Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão Olha eu sei que tu tem Piracão E você vai me dar Piracão CD de carnaval Alô, DJ Bruno Mixer Black CD, estamos juntos Marlé, Marlé, Neve, Caim Viajei na dela e ela viajou na minha Tá gostosa com esse bronze de piquinho Essa cara de safada, bebê, você tá ali mais Me diz novinhão o que você quer do pai Então fala no ouvido, vai mãezinha Ai, 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 bebê Se você quer chutar ou quer não beber Vai logo, quero beber E você, quer que amanhecer Toma pirocada forte até sua cheira é calhar Ai, ai, bebê Se você quer chutar ou quer não beber Vai logo, quero beber E você, quer que amanhecer Toma pirocada forte até sua cheira é calhar E aí, qual vai ser? Tu vai chutar ou vai lampir Tu vai chutar, tu vai lampir Tu vai chutar, tu vai lampir Tu vai chutar, tu vai lampir Tu vai lampir Ai, 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 bebê Vai chutar, tu vai chutar É no meter, é no meter Tu vai lampir, tu vai lampir E aí, vai chutar Ai, 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 bebê É no meter, é no meter Desço as perecas Ai, ai, bebê CD de carnaval Alô, DJ Bruno Mixer Black CD, estamos juntos Viajei na dela e ela viajou na minha Tá gostosa com esse bronze de bebê Essa cara de safada Bebê, você tá demais Me diz, novinha O que você quer do pai Então fala no ouvido Vai, mãezinha Ai, 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 bebê Vamos lá, eu vou escolher Quer chutar ou quer não beber Vai logo, quero beber Bebê, eu vou você É no dia amanhecer Vamos lá, pirocada forte Até sua quereca lê Ai, ai, bebê Vamos lá, eu vou escolher Quer chutar ou quer não beber Vai logo, quero beber Bebê, eu vou você É no dia amanhecer Vamos lá, pirocada forte Até sua quereca lê E aí, qual vai ser? Tu vai chutar ou vai lampir Tu vai chutar, tu vai lampir Tu vai chutar, tu vai lampir Tu vai chutar, tu vai lampir Vai, ai, 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 bebê Vai chutar, tu vai chutar O Paname, o Paname e a Rika Ai, 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 bebe O Paname, o Paname e a Rika O Paname e o Paname, o Paname e a Rika from the fan Marley Marley Nepais Marley Marley Nepais Marley Marley Nepais Alô Paredinha do Fofu Black CD Estamos no País As faras originais, joga de levinho A raíla daninha vai fazendo quadradinho Juju e o Dudão, vai jogando o rabetão E com a maia eu me resolvo no colchão Ela perde a agressividade enquanto eu machuca a xerã Ela perde a agressividade enquanto eu machuca a xerã Enforca ela, dá sopão na cutela Enforca ela, dá sopão na cutela Enforca, enforca, enforca ela Enforca, enforca, enforca ela Pula, 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 sai do chão Enforca ela, dá sopão na cutela Enforca ela, dá sopão na cutela E as faras originais, joga de levinho A raíla daninha vai fazendo quadradinho E o Juju e o Dudão, vai jogando o rabetão E com a maia eu me resolvo no colchão Ela perde a agressividade enquanto eu machuca a xerã Ela perde a agressividade enquanto eu machuca a xerã Enforca ela, dá sopão na cutela Enforca ela, dá sopão na cutela Enforca, enforca, enforca ela Enforca, enforca, enforca ela E aí